E aí pessoal, mais uma jogabilidade... Starcraft 2 Mutation Ah, deixa eu ver... Vai ter 3 Mutation, que uma delas é Kill Bots Outra é Mineral Shield, então vai ter alguns escudos que vão ficar envolto do mineral e vai estar dificultando a extração E 3 vai ter... Temporal Fielder Eu tô achando que é... Algum campo que vai deixar as suas tropas assim bem devagar, né? Então, esse aqui é o Mutation Aí eu vou tentar dar uma testada com a Zagara Então eu gosto de jogar bastante com a Zagara Aí eu coloquei um Good Luck, Have Fun É gente, a jogabilidade assim vai ser igual assim da Zagara conforme vocês viram em outros vídeos E a partir... A partir desse vídeo gente, eu acho que eu vou dar uma parada assim em... Em gravar as Gameplay Porque... Bom... Vocês sabem que o objetivo assim do canal não é ficar colocando assim as Gameplay Eu colocava assim mais... Aqueles de Nostalgia É, Starcraft 2 é Nostalgia? Sim Diablo também é Nostalgia Mas o foco do canal é mais... Talvez voltado a... A aviação A passeios, dicas de viagem Essas coisas Então... Um... Um... Um pouco fora, né? Do foco do canal Eu fiz isso também pois... Durante a pandemia eu ficava mais em casa Então me deu essa oportunidade de poder estar gravando mais vídeos de Gameplay E outra também é que... Também tava fazendo alguns testes, né? No... No Youtube Porque... Um... Que... O tema do canal assim... Eu não vou conseguir gravar vídeos todo dia A não ser que eu faça um vlog, né? Ou... A não ser que eu faça uma notícia, né? Do mundo... Aeronáutico Alguma coisa assim Mas só que tirando isso Eu não vou ter assim... Um conteúdo que... Que eu consiga fazer assim diariamente Então... Eu tava querendo dar uma testada Como é que funciona esse algoritmo do Youtube, né? Pois eu sempre ouvi que quanto mais Quando você tiver postando assim... Periodicamente, né? No... No Youtube Então ele meio que vai estar... Melhorando a visualização, né? Do seu canal Mas vocês podem ver que eu já tô... Acho que se eu não me engano Acho que já tô mais ou menos uns... Mais de seis meses Mais de sete meses, eu acho Postando vídeo todos os dias E... Cara... Eu... Eu não vi assim tanta... Tanta vantagem, né? Eu... Eu acho que o canal assim tá a mesma coisa A... A quantidade de views É... Aumentou um pouquinho Mas não por conta da... Das gameplay que eu subi Mas sim por conta de outros vídeos que eu fazia referente a... A Nubank, né? Que realmente eu vi que o pessoal tem bastante interesse E também de unboxing, né? Ou review de produtos que eu fiz Mas... Mas por conta da gameplay, né? Ou... Por conta de eu tá subindo diariamente todos os dias do vídeo Eu não sei... Não senti assim tanta diferença do... Do canal Inclusive... Ele caiu bastante de visualização Porque... Antigamente o... A... A taxa de recomendação, né? Tava em torno de setenta... Setenta... Oitenta por cento, né? Aí depois que eu comecei a postar os vídeos diário Caiu pra... Acho que o mais... Mais baixo foi uns vinte por cento, né? Então... Cara... Eu... Eu vi assim e falei... Pô... Eu tô postando vídeo todo dia e os cara tá reduzindo minha... Minha visualização, né? Então... Foi por causa disso assim que também acabou... Acabei assim me... Me desmotivando Outra também, né? Que essas gameplay também não... Não... Não tá aumentando em nada... A... A... Visualização do canal... Não vi assim... Pelo visto eu acho que... As pessoas não se interessam mais pelo... Gameplay, né? Do... Do Starcraft 2, então... Eu acho que também não vale a pena ficar... Perdendo tempo, né? Porque também... Ultimamente eu tô... Focando em outras coisas, né? Então de vez em quando eu vou subir algumas gameplay, né? Do... World of Warships... World of Warships também... Eu também tava jogando e tava... Subindo as gameplay, mas a visualização também tava muito baixa, né? Então... Eu foquei assim... De vez em quando eu entro assim só pra... Matar saudade, então eu faço pelo menos uma live... Então isso acaba economizando muito meu tempo, então... Eu acho que eu... Talvez eu faça... No método de live, né? De... De... De vez em quando uma vez por semana eu... Eu entro, eu... Eu... Publico, né? As lives, né? Da gameplay do... Do Starcraft 2... Do Starcraft 2... Mas ficar... Gravando assim... Editando vídeo... Acho que não... Isso não... Não vou fazer mais, né? Então... Bom... Voltando aqui a gameplay... Então vai tá surgindo esses... Esses... Esses monstros aqui... Então... Ele é invencível... Então... Ele só vai sossegar se ele matar 5... Mas isso vai tá... Mó... Isso... Vai tá aumentando depois... Pra 10... Depois pra 15... Depois pra 20... Então... Ó... Outra coisa também... As tropas quando eles ficam em cima desse negócio aí... Esse void... Alguma coisa... Ó... Eles... Eles ficam paralisados... Né? Então... Esse é o mutation... E fora que também no mineral vai tá aparecendo alguns... Alguns shield, né? Alguns escudos... Que vão tá... Dificultando... Então você tem que ficar atacando pra que... Reduza, né? Esse escudo... Né? Então... É um mutation que... Que... Que atrapalha? Sim, atrapalha... Mas... Eu não senti tanta... Tanta dificuldade... Né? Então acho que dá pra fazer assim... Tranquilamente... Oh... Cacilde... Coloca alguém aí, pô... Tá... Saia... Ah... Caraca... Bom... Vou deixar ele atacar... Os meus Arglings... Pois é... Os Arglings são baratos... Então vou deixar ele destruir... Pô, eu falei que os negócios são invulneráveis, o cara não entendeu o que eu falei, mas beleza. Eu já fiz aqui o máximo de tropas, deixa eu colocar aqui o upgrade dos Overlord para eles ficarem mais rápidos. Vou focar aqui na expansão. Eu acredito que essa gameplay vai ser de boa, vai ser tranquilo, não vai ser assim tão lento. Então a partir desse vídeo, acho que eu vou dar uma reduzida na gameplay, então fiquem ligados. Eu escuto. Não há minerações suficiente. Oh, meu Deus. Então, vocês podem ver que no mineral surgiu um negócio, assim, protegendo, né? Então vai ter essas dificuldades aqui, mas cara, acho que por fim assim não vai mudar tanta coisa. Aí já tem o quase assim 80, então acho que já tá assim quase evoluído. Usei aqui o Intensive Friendly. É, deixa eu proteger desse ataque aqui. É, vou ter que deixar o cara me matar aqui, né? Esse bote, senão o cara não vai sossegar nunca. As nossas forças estão sob ataque. Não, não precisa usar o Amortisse Shield. Não, não precisa usar o Amortisse Shield. A gente está pronto. Bom, finalmente o robô sossegou, né? Depois que matou todas as minhas tropas. Já que o Zergling é barato, então vou deixar ele matar os Zerglings. Então vamos conquistar esse mais um Void, mais um Loki, né? Não é Void, é Loki. Celestial Loki. Aí eu tô pensando em atacar a base inimiga que tá na parte direita inferior. Ae, vamos fazer aqui a missão secundária. Ele tá falando pra mandar uma tropa aqui? Caraca, meu. Bicho chato. Não, não é pra ficar soltando canhão. O cara é invulnerável. Tem que falar isso quantas vezes pra esse... Tem que deixar o cara matar mesmo. Nós temos ativado quatro das minhas tropas. Nós precisamos apenas fazer o mesmo para o quinto. Beleza. Aí vamos fazer aqui a missão secundária. Ah, vai surgir um Void que vai paralisar minhas caunas. Não? É, sumiu. Não é suficiente, Zestina. Ae. Aí eu acho que eu vou... Destruir a base inimiga. Destruído e annihilado. Ah, caramba. Agora tem dois robôs. Cacildes. Aí tem que deixar o cara matar, senão ele não vai sossegar nunca. Aê. Aí. Nosso inimigo está em combate. O Mers Frenzy está pronto. Nosso inimigo está em combate. Nosso inimigo está em combate. A evolução está terminada. Nosso inimigo está em combate. A evolução está terminada. Nosso inimigo está debatido. Us storms que estão tratando. Nosso inimigo está em combate. Nosso inimigo está atingindo combate. Nosso inimigo está debatido. Nosso atalho está pronto. Não tem mais outros. Mais Vespinha requerido. Bom, eu consegui destruir toda a base inimiga, agora vamos para o próximo alvo Que tem outra base aqui na parte esquerda superior Valeu, inútil Muita instrução, devemos acelerar para ativar os locos Atenção Inespecível Neste mundo, estamos prontos para matar Nós devemos juntar nossos alunos para acelerar o objetivo Eu ouvi Deixar os opos Minha esposa Desenção Não precisa ficar soltando tiro Esse cara é ... Eu acho que o cara é ... Tem retardo mental, meu O cara não entende Tem que deixar o cara matar Aí Então vamos destruir aqui a última base inimiga E depois a gente já finaliza aqui a missão Então a gente já tá assim quase finalizando Quase terminando Ah o cara tá falando pra mandar tropa Mas eu só mandei um ok que se foda o cara Porque eu quero destruir mais inimiga Ah mas roubou meu Cacildes Nós temos que se juntar com nossos alunos para acelerar o objetivo Nossas forças estão sob atendida Nossos alunos estão em combate O inimigo está tentando capturar o Loco Celestial Nossas forças têm encontrado o inimigo em combate É e no caminho assim ele vai matando os Erguilings né Que vão nascendo Então Enquanto ao robô assim Tá de boas Destruímos aqui quase toda a base inimiga E vamos aqui Deixa eu mandar aqui minhas tropas E a gente já finaliza aqui a missão E é agora só falta aqui esse último ponto Deixa eu mandar aqui minhas tropas Aqui na No último Celestial Lock A gente conquistando esse último Celestial Lock Já finaliza assim a Então é isso gente Espero que vocês gostem dessa Gameplay Deixe seu like, comento, compartilhe E se inscreva no canal Valeu Mais uma vez que os inimigos de Amon caem antes de nossa convicção Agora para abrir a porta para o Void E terminar ele de uma vez e por todas E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal